Opa, boa tarde. Seja educado, seja educado. Foge! Foge daqui! Galera, gente o que é isso? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. A gente estava ali nessa casa mal assombrada aqui. Só que a gente viu que o portão estava aberto. E tem um homem ali. Caraca! Vocês estão vendo isso, gente? Olha só que bizarro. Não quero chegar muito perto não. Ele está olhando para a gente. Gente, gente. Por que ele está fazendo isso? Pô, estou meio assustado. Fecha o portão. Fecha o portão. Gente, tem alguma coisa errada. Gente, eu acho que ele está vindo. Meu Deus. Vai lá vocês dois. O que ele quer? Ele está vindo. Gente, o que é isso? Gente, ele está vindo. O que é isso, gente? Vamos sair daqui? Calma aí, calma. Qualquer um é melhor. Não era para a gente estar nessa casa. Não era para a gente estar nessa casa. É melhor te perguntar o que ele quer. Gente, qualquer um é um para a gente. Vai lá, Felipe. Vai lá falar, vai lá. Vai, gente. Vai, vai. Vamos bater, vamos bater. Com certeza, cara. Vamos perguntar, porque ele está todo... Ai, você tem que proteger a gente. Cuidado. Vamos ser simpática. Você acha, boa tarde. Opa, boa tarde. Seja educado. Seja educado. Eu zeigtar. Por que? Mexa assim. Gente, fecha. Ele está vindo. Ele já está vindo. Gente! Gente! Ele foi embora? Ele está aqui. Ele está aqui ainda. Sauve, sai daí, Ra. Só você ficou. Só você ficou. Cadê? 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 Ele está ali. Calma, estou estadigando. Ai. O bicho bizarro, foi um bicho bizarro. Gente, olha ali! Gente, ele tá muito próximo. Fala, filha. Fala, filha. Fala, filha. Oi, oi, oi. E o que você tá fazendo aqui, moço? Boa tarde. Boa tarde. Você quer alguma coisa? Não, eu tô nervosa. A paz, gente, a paz. É, a melhor paz que eu tinha com você. Ele vai falar alguma coisa. Ele vai falar, ele vai falar. Quer ajuda? Ele vai falar. Eu preciso avisar vocês. Avisar o quê? Avisar o quê? Avisar o quê, né? Porque... Essa casa é muito perigosa. Ninguém nunca contou pra vocês da Catarina? A história da Catarina. Ele matou. Ele matou. Vamos deixar ele entrar. Não, Luquita. Vamos deixar. Tem que deixar ele entrar. É muito sério. A gente precisa escutar, gente. Vamos deixar ele entrar. É muito sério o que eu tenho pra falar. A Catarina e o seu amigo Bob. Ele sabe do Bob. Ele sabe do Bob. Como que você sabe dessa história toda? É. Isso não importa. É claro que importa. O mais importante, alguém sentou no balanço. Alguém sentou no balanço? Me diga. Eu sentei, gente. A Rafa sentou. Eu sentei. Ela sentou. Não encosta. O que é isso? Não encosta, amor. Não encosta. Você, você sentou no balanço. Eu sento no balanço. Gente. Eu não acredito nisso. Meu Deus, eu acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Gente. 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 Meu Deus. Gente. 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 Vem. Volta aqui. Gente. Fecha. Vamos entrar na casa. Vem. Entra na casa. A Stephanie. Cadê a Stephanie? A Stephanie está ali. A Stephanie está ali. Gente. Ele está lá ainda. Ele está lá ainda. O que está aqui? Ele quer falar alguma coisa. Ele quer falar. Ele está muito nervoso. Ele está muito nervoso. Eu estou com medo. Ele está nervoso. Vocês viram que ele nem estava olhando para a gente. Estava assim. Estava paralisado. Olhando assim. Reto. Estava meio. E o olho dele esbugalhadão. Eu acho que a gente tem que deixar ele entrar. Ele não olhava para a gente ficar olhando assim. É claro. Ele quer contar alguma coisa. Ele sabe alguma coisa que a gente não sabe. Achei que eu sentei no balanço. Eu preciso saber. Não, Rafa. Não, Rafa. Eu sempre eu souber. Eu sentei no balanço. Ele está meio doidão, Rafa. Ele está meio agitado. Rafa, quem avisa, amigo é. Mas ele falou que sentou no balanço. Eu sentei. Olha ali o que ele está fazendo. Volta aqui agora. A vida de vocês pode depender disso. A vida? Eu preciso saber. Gente, a gente não pode pedir para ele contar de lá e a gente escuta daqui? Pode ser. Ali, gente. Olha só o que ele está fazendo ali. O que você está fazendo? Não, não, não. Gente, calma aí. Eu preciso saber. Eu preciso saber. Não faz isso, Rafa. É melhor não. Não faz isso. Deixa ele entrar. Que doideira, gente. É melhor ele esperar. Tem que deixar ele entrar para ele explicar o que está acontecendo. Ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Eu acho melhor a gente não ir, porque ele tipo... Cadê ele? Ele sumiu. Olha lá. Ele foi embora agora que a gente não vai saber a história. Não, mas também deixa o vizinho lá, gente. Gente, nenhum vizinho veio conversar com a gente. O cara chegou aqui do nada. Isso é verdade. E ele já sabia a história da Catarina e do Bob. Gente, que loucura, que loucura. Mas ele estava meio estranhão, meio sujo assim. Ele estava. E o olho dele, ele estava meio boladão. E ele estava olhando assim. Galera, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Sabe o que eu fiquei pensando, Rafa? Como aí, gente? O balanço. Gente, o que é aquilo lá atrás? O quê? Eu estou vendo alguém lá atrás. Ah, está brincando. Meu Deus, vem ver. Está brincando. Vem ver. Ali, gente. Meu Deus. O que você viu? Ali. O balanço, o balanço. Abre, abre. O balanço está balançando. Olha o que está ali. Eita, ele entrou por trás. É porque aqui é vazado. Ele conseguiu entrar. Tá, o que a gente vai fazer agora? Calma aí. Tenta conversar. Tenta conversar numa boa. Tem que entender. Fala o que ele veio avisar. Vai. Vai lá, Felipe, porque é sobre mim. Tá. Ela sentou no balanço. O que vai acontecer com ela, hein? Eu avisei. Eu avisei que não podia. Ele não avisou a tempo, tá? É, eu avisei que não ia avisar. É agora. Só apareceu agora. A gente está aqui desde ontem. Os pais da Catarina, eles não acreditavam. Olha o balanço. Olha o balanço. Olha o balanço. O balanço está mexendo. Gente, o que é isso? Quem está no balanço? Quem está no balanço? É o Bob ou a Catarina? Os pais não acreditavam. Os pais não acreditavam. Até que um dia, a Catarina disse. O Bob está no balanço. Ele está agora. Ele está agora. Meu Deus, gente. Ele não gostou. Você sentou no balanço dele. Não podia. Bob, você sentou no balanço do Bob. Mas eu não queria. Agora deu ruim. Agora deu ruim. E agora? E agora? E agora? O que a gente vai fazer? É... 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 O Bob, mas o Térfano está até meio traumatizado. Mas, gente, calma aí. Eu acho que a gente tem que ir embora. O que ele está fazendo? Mas... O que a gente faz agora? Não está nem no chão. Eu preciso explicar para vocês. O quê? Como resolve? Como resolve? A gente quer resolução. O que é que houve com as suas mãos? Isso não importa. Ai... O que importa... É a Catarina. A Catarina, ela não tinha nenhum amigo, coitada. Até que apareceu o Bob. E o Bob... Ele vai fazer o mesmo com vocês. O mesmo. O que? O que? O que ele não vai fazer com a gente? O que ele vai fazer com a gente? O que ele vai fazer com a gente? O que ele vai fazer com a gente? Eu não sei. O que ele vai fazer? Gente, eu não quero... Ele fica assim, ó. Olha, olha, olha. Vocês ainda não olharam a sua volta? Ainda não perceberam? Coisas estranhas acontecem por aqui. Coisas estranhas acontecem por aqui. Vocês não notaram? Nessa casa. Não, isso daí a gente notou. A gente notou, sim. Foi sinistro. É, mas a gente tem que ficar aqui porque a gente tá gravando o vídeo, moço. Obrigada aí por avisar, tá? A gente vai entrar. Obrigada. Eu preciso avisar, é muito perigoso. O Bob. O Bob que se fazia de amigo colocou a culpa na Catarina. Toda a culpa! Foi ele. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Ele. Que fez toda a bagunça. O Bob da Catarina. Ficou de castigo. De castigo um mês. Foi ele. Que quebrou tudo. Todos os pratos da vovó dentro de casa. Ele quebrou tudo. Mas o Bob não era bom? Gente, calma aí. E aquele barulho que a gente escutou ontem à noite? É verdade. O vidro quebrou. A gente tava de noite, a gente escutou um barulho quebrando um vidro, alguma coisa assim de noite. Será que pode ser o Bob? Será que tem alguma coisa quebrada na casa? A gente tem que achar, gente. A gente tem que achar. E vão falar que foi a gente. Vou falar que a culpa foi nossa e não foi. Cuidado, cuidado. Todo cuidado é pouco se eu fosse vocês. Eu fugia daqui. Eu fugia daqui. Meu Deus. Eu fugia, tá vendo? Foge, foge, foge daqui. Fecha, fecha, fecha. Foge, foge daqui. Meu Deus. Eu fechei a porta. Gente, gente. Gente, pra comer. Eu fechei a porta. Eu não tô mais cuidando, Bob. Mano, feche a porta. Feche. Meu Deus. Mano, a gente tem que ser daqui. Mano, a gente... Gente, ele sabe a história. Ele conhece a história. Será que ele era o pai da Catarina? Pelo amor de Deus. Claro que não. Se é de 1934, às vezes ele morou aqui nessa casa. Será que ele morou aqui? Será que... Eu acho que a gente precisa conversar com ele, gente. Ele tá aqui? Ele tá aqui? Ele tá aqui? Ai! Tá bom, você já avisou. Pode ir. A gente já entendeu, moço. Pode ir embora. Obrigada, a gente só vai pegar nossas coisas. Melhor a gente ir embora. Melhor a gente ir embora. Melhor a partir, porque você tá... Eu não tenho certeza de vocês vão embora daqui. Então, espera uma coisa. A gente vai, moço. Eu tô de olho, hein? Porque ele falou que você é de olho. Imagina, ele tá... Imagina, porque ele tá responsável pelo quê? Porque ele tá esperando a gente ir embora. Ele tá preocupado. A produção arrumou essa casa pra gente gravar coisa de Halloween. Como a gente vai embora? Não, não tô entendendo. A gente não pode ir embora. A produção não vai levar. Não, e outra coisa. Ele tá preocupado? Ou... O quê? Eu vou pensar que ele pode ter morado aqui e isso aconteceu, sei lá, com a filha dele. E agora ele tá tentando proteger a gente pra não acontecer a mesma coisa. Porque ele falou que não quer que aconteça a mesma coisa com a gente. Porque a gente sentou no balanço. É verdade. Ai! Ele tá! Ele tá ali. Calma, gente. Gente, calma. Vamos subir, vamos pegar nossas coisas. Não dá pra ficar aqui. É, não sei não. Vamos embora, vamos embora, galera. Vamos embora. A porta tá aberta? A porta tá aberta? Quem deixou a porta aberta, gente? Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ele entrou escondido. Ele entrou, ele entrou. A porta aberta, gente. Quem deixou a porta aberta? Gente, ele subiu pela loagem. Eu quero ajudar vocês. Tá. Confia em mim. E o que a gente tem que fazer, hein? Eu quero o bem de vocês. Como assim? Nesse quarto dormia a catarina. A gente sabe. É. E o Bob, bem ali. Bem ao lado. Alguém dormiu na cama do Bob. Quem dormiu naquela cama? Quem? Não, não. Foi você. Foi você. A gente tem a catarina, na cama da catarina. Não! Gente, o que tá rolando? Não podia ter dormido na cama da catarina? Não. 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 Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Não, é... O que a gente faz, então, hein? É, a gente vem pra pegar nossas coisas. É, a gente vai embora, né? Eu quero ajudar vocês. Eu quero ajudar vocês. Tá. Mas vocês não podem perder tempo aqui. Vocês não podem ficar nessa casa. É muito perigoso. Tá bom. O Bob está por aqui. Ah, isso. E ele não está feliz. Leva o Bob embora com você. Vai direto. Eu só quero uma... Eu não quero, eu não quero. Bob, vocês criaram essa confusão. Vocês precisam resolver. O que a gente fez? A gente fez nada. A gente só veio pra cá. Isso é rua da produção. A gente botou. A produção botou a gente pra cá, ué. Vocês entraram nessa casa? Vocês balançaram no balanço do Bob? Vocês dormiram na cama da catarina? Me digam que ninguém olhou no espelho, não. A gente olhou. A gente olhou. Acho que todo mundo olhou no espelho. Por favor, vocês não olharam no espelho. A gente... Não! Não! Não espelho, não! 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 Não espelho, não! Cuidado! Cuidado! Calma. Desce! Desce! O que a gente faz agora, já que a gente olhou pro espelho? Eita, aí travou, aí travou. Gente, ele travou e agora? Vocês não fizeram isso. Vocês olharam no espelho. A gente olhou. Ele entrou no trânsito. Ele entrou no trânsito. Eu não posso... Opa. ...mais fazer nada por vocês. Nada. Quê? Como assim? O que ele poderia? Não pode mais fazer nada? Não pode mais ajudar a gente? Eu não tenho mais o que fazer. A gente olhou pro espelho. A gente olhou. A gente dormiu na cama da Catarina. E a gente sentiu balanço. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Eu não posso ajudar vocês. O que é isso? O que é o assim, gente? Vê o celular. Vê o celular. Gente, vê o celular, gente. Ué. Aqui, gente. Ele não tá aqui. Cadê? Cadê ele? Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Calma. Eu avisei. Eu tentei ajudar. O espelho. Cuidado. Cuidado. Giovana. Ele tá indo. Giovana. A Giovana tá olhando pro espelho. Eu tô chegando. Sai. Sai. Ele tá indo. Ele tá indo. E a Giovana ficou travada. A Giovana ficou travada. Cadê, Giovana? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Gente, cadê ele? Cadê ele? Ele tá indo embora. Ele tá indo embora. Eu avisei. Eu avisei. Ele tá indo embora. Gente. Ele tá indo. Eu avisei. Ele foi. Gente, ele foi embora. Ele tá indo. Ele tá indo embora. Vamos lá ver, gente. Ele desistiu, tá bom? Felipe, sai daí. Ele foi embora. Ele foi. Ele foi embora. Gente, que loucura. Ali. 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 O que será que vai acontecer com a gente? Gente, vem. Ele tá indo embora mesmo. Ele foi. Ele foi embora pela mata. Gente, eu vou pegar as minhas coisas e vou embora. Não vou ficar aqui não. Não, Stephanie. Stephanie. Eu vou pegar as minhas coisas e você foi embora. Não vai andando. Não, eu vou pegar e foi embora. Eu tô avisando só. Sério? Aham, vou. Gente, como assim? Galera, hoje a gente tem que dormir todo mundo junto. É, não dá. Não dá. Gente, deixa muito like nesse vídeo. Capricha no like. Se inscreve no canal. Porque a gente vai passar noite nessa casa. Tu vai embora mesmo? Eu não. A gente já foi avisado. Eu fui, eu fui embora, gente. Eu não sei o que vai acontecer. Para com isso. O Stephanie vai embora. Eu não sei o que vai acontecer. Não foi você que dormiu na cama da Catarina. É, é verdade. O Stephanie é melhor ela ir pra se proteger. Tá bom. Galera, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Se inscreva para não perder mais vídeos assustadores. Só no canal Rafa e Luiz. Tchau. 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 Tchau.